Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Seguindo aquela linha de Copa do Mundo, eu vou falar sobre os dois países envolvidos hoje, que é do mesmo grupo da Rússia e da Arábia Saudita, que é o segundo jogo, Egito e Uruguai. No futebol, vamos falar do Egito. O que o Egito é no futebol, cara? Não é um time reconhecido internacionalmente. É mais uma daquelas nações que gosta de bola. Não tem muitas opções, assim como o Irã e tal, de lazer, esporte. E bola é bem mais barato. Então joga uma bola, deixa um lefado a correr atrás. Mas não é porque você gosta que você é naturalmente bom no assunto. Infelizmente não é assim. Para o brasileiro até que é, mas para outros povos que têm outras tradições, outra cultura, não funciona dessa forma. Porque futebol hoje é mais malícia e malandragem, galera. Ou então é disciplina e tática. Você coloca um pouco de força ali, e aí você cria uma nova escola de futebol. Ou a escola mais malandra, que é a escola do Brasil, a Argentina, né? E o que é o Egito? O Egito nem é malandro, porque a disciplina rigorosa, a doutrina religiosa deles não permite essa malandragem toda no esporte, essa malícia toda. E também não é questão tática e força, né? Gasta, voltada para o esporte. Porque eles tinham que gastar a disciplina deles com a doutrinação religiosa também. Então, o negócio é só gostar por gostar, né? Vamos criar uma seleção? Vamos. Vamos pegar os melhores que têm. Isso não significa que eles sejam realmente os melhores. E vamos colocar para jogar bola, né? Eles têm um craque, o tal do Salah, que é um pouco diferenciado, porque ele é mais malandro, é malicioso. Tem aquela maldade esperta do futebol. E agora eu vou falar do Uruguai. O Uruguai vive de glórias passadas no futebol, cara. Na época que ninguém se interessava tanto, assim, por futebol, o Uruguai era o time que, pô, vamos apostar nisso daí? O que é? Tem que chutar aquela bola para aquele lado? Demorou, vamos fazer isso aí, cara. E aí fizeram, deram certo durante uma época aí, tanto é que ele foi o primeiro 7x1 do Brasil. O tal do Maracanácio. Brasil, super seleção, Copa do Mundo aqui e tal. E o Uruguai veio aqui e estuprou o Brasil na final. E foi o primeiro 7x1 que a gente se lembra, ou tem que se lembrar, na história do futebol. E o Uruguai, depois disso, não teve mais esses super craques, né? Esses caras que estavam assim, nossa, esse cara é muito foda e tal. Sempre se sobressai um ou outro, que é chamado para a seleção, né? Você dá um destaque para o cara, porque é necessário você ter alguém para se destacar no seu time, para ver se a anotação do time se importa com ele e deixa os outros jogarem, né? Isso aí é tático, né? E hoje eles têm o Soares. Soares é aquele cara que gosta de morder os outros, né? Mas sei lá, tem uns caras que é esquisitos, né? Mas, no geral, o futebol do Uruguai hoje é um futebol comum, simples até, né? E eles gostam muito de bater, né? No sentido da malícia. Eles gostam de pegar, dar uma pisadinha no tornozeiro, um chute no joelho, uma cotovelada na boca, né? Eu sei lá, né? A escola da América Latina tem muito disso de maldade. Só o Brasil gostava muito de apanhar de argentino, paraguaio e uruguai. Os caras gostam de dar uma chegada mais forte, cara. E não é questão de força, não, né? É maldade mesmo. Mas, cada um com a sua escola de futebol aí. O Egito, né? Tecnicamente falando sobre uma coisa mais real pra vocês aqui, que é o intuito desse vídeo, o Egito é mais um daqueles países que caiu no golpe da primavera árabe, né? Porque o pessoal que dominava o mundo, ele decidiu que precisava acelerar o processo de domínio, de controle, e precisava captar mais recursos, né? De maneira mais rápida. Não dava pra ficar esperando no padrãozinho lento deles lá de centro de saque, negociação, né? Não, vamos tomar logo essa porra toda que a gente tá precisando, porque alguma coisa vai acontecer no mundo muito em breve, e a gente precisar controlar a economia ao máximo, sei lá, promover a nova ordem mundial, né? Ou guardar recursos pra um colapso total. Alguma coisa tá acontecendo aí. E promover essa primavera árabe pra acelerar esse processo, né? É chegar em recursos naturais, né? No caso, além do Egito, tem muito petróleo ali na região ali, mas tem outros recursos minerais também. Ou conhecimento. Conhecimento é um recurso muito específico pra algumas nações. É um conhecimento oculto. É um conhecimento que a gente não tem essa ideia, e eu falei em um vídeo, né? Sobre nada é tão simples, que eu vou colocar no final aqui, que é mais ou menos isso, né? Essas nações antigas do Oriente Médio estavam aí há tanto tempo, e elas acabaram concentrando muito conhecimento. As pessoas mais inteligentes da época iam abartando as coisas, né? Uma questão dos sábios, né? Sempre foi assim. E esse conhecimento, muito deles ficou perdido, muito dele é oculto, da atual sociedade hoje. E os grandes dominadores do mundo, o pessoal que tá por trás de tudo, tem interesse nesse conhecimento. É só você observar o que tem ali nas pirâmides do Egito, na tradição da cultura egípcia e tal. Ah, o Egito, ele é importante no cenário mundial, estrategicamente bem localizado. Mas faz parte do outro vídeo lá, né? Assiste que você vai entender melhor sobre o Egito. E qual que é a ideia, né? Resumindo a Primavera Árabe. Eles querem saquear e destruir logo depois. Por quê? Porque você rouba tudo e não deixa provas quando você destrói. Então, quer dizer, você promove a Primavera Árabe, e aí você toma o poder indiretamente, coloca um cara seu pra comandar, pode roubar tudo à vontade, e destrói a sequência lá onde você roubou. Não, destrói tudo daquela porra lá, porque aí ninguém percebeu que a gente roubou tudo que tinha lá. Entendeu? Esquema. E pra conseguir essa Primavera Árabe é curioso, né? Eles usam aqueles programas de manipulação de massa, né? Você pega os MBL da vida, as celebridades, a mídia tradicional, movimentos patos, né? E já tem o ódio natural do povo na revolta contra o governo, porque já é um povo humilde, já é um povo roubado, um povo saqueado, um povo que não tem nada, é oprimido pelo governo de elite. Então, a revolta já tá lá. É só você manipular, direcionar esse ódio contra alguém. Contra quem? O ditador local. Você direciona contra o ditador local, por quê? Porque o ditador local, ele tava querendo alguma coisa a mais e tava demorando pra ceder todas as riquezas do país de graça pros exploradores estrangeiros. Então, vamos tirar esse cara e colocar um cara que tá afim de fazer isso? Vamos. A gente promove a Primavera Árabe, derruba o ditador e coloca o povo no poder. Porra nenhuma. Você é idiota, cara. Não é questão de governo popular, democracia, nada disso. Você tira um ditador e coloca o outro. Tanto é que no Egito hoje, quem tá comandando é uma junta militar. Ou seja, um ditador militar que foi colocado por interesses estrangeiros. Entendeu? Usa o povo, derruba, fala pro povo que ele vai controlar agora e depois coloca o outro pra controlar. E diz que é povo. Ô povo, povo. Tá acontecendo aqui no Brasil. Tá acontecendo aqui no Brasil, você não tá percebendo. Ah, galera, eu já ia me esquecendo de falar do Uruguai, né, algum detalhe curioso do Uruguai. Eu não tava me esquecendo de falar do Uruguai. Você percebe que todo mundo se esqueceu do Uruguai? Ele parece que é um lugar que não existe. Nosso vizinho aqui, entre Argentina, Brasil e tal, sempre teve alguma relevância quando se falava da América do Sul e agora ninguém comenta do Uruguai. Você não vê o Uruguai sendo falado na mídia, nenhuma celebridade aparece, nenhum escândalo de corrupção, nenhum crime violento. O Uruguai, ele meio que desapareceu do noticiário. É como se fosse um país invisível. Sabe por que ninguém fala do Uruguai? Porque quem tá no comando lá é um grupo de esquerda. Ah, agora você entendeu. Não é legal falar que um país tá bem, tá dando certo, sendo que uma frente ampla, é esse o nome do grupo que controla o Uruguai politicamente, é formada basicamente de pessoas que vieram de ideologia de esquerda. Não é bom, né, mano, falar que a esquerda dá certo. É falar que uma frente popular democrática, que o povo participando do governo legitimamente funciona. Não, não pode. Tem que falar quando a direita tá dando bem, quando a esquerda tá se dando mal. Agora se a esquerda estiver fazendo alguma coisa decente, não, é melhor não comentar. Então, a tal da frente popular é formada basicamente de ideologia de esquerda, formada de um tempo atrás, de uma revolução que teve no Uruguai, uma revolução ideológica, o pessoal resolveu mudar, participar ativamente da política, né, o símbolo maior dessa mudança de pensamento na política do Uruguai é aquele Mujica, é o tiozinho de boa, sempre tá aparecendo aí, né, como um, pô, um presidente de um país como o Uruguai, que é um país rico de certa forma, né, tem uma classe média bem importante lá, e de repente o cara tá usando o hospital público, né, parece média, parece que o cara tá fazendo um favor, mas não é, o cara pensa como a esquerda, o cara vive aquilo, o cara é um ex-guerriheiro da esquerda, né, eu não sei se você odeia o Mujica porque ele gosta do pessoal da esquerda do Brasil, né, se ele gosta do Lula, da Dilma, isso é uma questão pessoal dele lá, da formação ideológica deles, cada um virou uma esquerda diferente, eu acho que a esquerda do Uruguai é um pouco mais, né, sólida, mais consistente do que a falsa esquerda que surgiu aqui no Brasil, porque o poder corrompeu a esquerda do Brasil, mas não corrompeu a mente do Mujica, por exemplo. Então o pessoal que forma lá o governo hoje, tem uma ideia, né, o Uruguai tá passando por uma situação meio diferente, detalhe que o Uruguai nesse momento, ele tem, o pessoal sempre fala que o Uruguai tem duas velocidades, os analistas políticos, é devagar e parado, é porque ele cresce devagar, ele atrai investimentos, né, com uma política econômica rígida, muito próximo daquele que a gente imagina de centro, de direita e tal, né, não tem nada espalhafatoso na política econômica deles, é tudo meio tradicional até, né, vamos seguir o jogo, só que é o seguinte, né, eles não seguem o jogo abertamente pra financiar a elite, né, eles estão tentando trazer investimento pra lá, só que quem tá de fora não investe no Uruguai como deveria, por quê? Porque pra investir no Uruguai como deveria, você deve investir em educação e saúde, pra criar um povo forte, só que não é interessante pra quem tá de fora investir e criar um povo forte, entendeu, a pegada? Eles precisam de gente controlável, de gente manipulável, né, um povo inteligente, um povo saudável, um povo bem educado, não vai se deixar controlar tão facilmente, então eles não investem no Uruguai por isso, né, mas o Uruguai tá se sustentando, né, com a sua política econômica muito áustera, né, é austera que fala, né, bem rígida, mas o Uruguai vai sustentando com a sua política tradicional lá, econômica, aí tá indo muito bem, o problema é que essa geração que deu base pro Uruguai crescer, mesmo que lentamente, mas de maneira concreta, né, essa geração politizada que colocou a esquerda no poder e administra junto com o governo, ela tá envelhecendo, né, e a próxima geração do Uruguai é uma geração de delicadinho, de gente que já cresceu na moleza, dos mimadinhos, do pessoal Nutella, a próxima geração de pessoas surgindo no Uruguai tá sendo educada pela galerinha do YouTube, pela galerinha do Facebook, e aí o Uruguai vai passar sofrimento e vai passar por todo aquele processo de domínio estrangeiro, de, porra, vai sofrer demais o Uruguai no futuro, cara, e aí a gente vai ter um confronto hoje, então, de Uruguai e Egito, eu acho, né, que o Uruguai deve ganhar o jogo, será uns 2 a 0, uns 2 a 1, sei lá se aquele Salah vai jogar bem, né, porque o zagueiro espanhol lá, super delicado e meigo, né, o Sérgio Ramos quebrou mais um, né, no caso o Salah, caiu na maldade segurando o braço do cara, né, era pro jogo específico, não era pra saturar o braço do cara pra Copa, mas, né, atingiu o cara. Pra quem gosta de futebol, você pode esperar o jogo pra ver o que vai dar aqui, né, não faz tanta importância assim, né, um jogo de classificação na primeira fase, e quem não gosta de futebol pode ficar preocupado com o Temer, porque ele tá tirando dinheiro da cultura e do esporte pra gastar com segurança pública, mas aí eu falo em outro vídeo, o que você acha? Né, porque os canalhas não pararam, não, tá lá, o Tom Chico tá rolando, ninguém gosta, eu até curto, de vez em quando, não tanto quanto antes, mas, os canalhas não pararam, eu tô de olho neles, né, o Temer, ele tá muito espertão, muito malandrão, esses caras aí, aqui é o Cidadão X. Tchau.